Vamos iniciar pela construção do CT. Eu quero ver se nesses próximos seis meses a gente já inaugura dois campos e o alojamento e num prazo recorde aí já começamos a botar os atletas para treinar no CT. No correr aí do tempo, naturalmente são três anos, a gente espera que nós consigamos aí a requalificação do estádio, inclusive com a ampliação. Nosso estádio deve passar para 75 mil como público pagante. A gente espera também fazer uma reformulação total na sede e, claro, trazer o torcedor de volta, fazer projetos sociais, voltar a ter um baile de carnaval. Enfim, vai ser uma gestão muito dinâmica. Espero ter forças e energia suficiente, mas animado como estou e iluminado pela força de Deus. Com a força dessa torcida a gente consegue.